É um novo dia, com projetos novos e importantes. Primeiro, vamos encadernar a nossa apresentação de hoje com abertura total sobre a secretária. Fácil de ler e escrever para deixar uma boa impressão. Então, deixe-me apresentar-lhe o V-Paper. Basta abrir e colocá-lo em qualquer impressora. Imprimir e encadernar com qualquer tipo de sistema de encadernação. Agora temos uma apresentação simples, pronta a utilizar, sem perder tempo dos compromissos importantes. Também reduz o consumo de papel até 33%. V-Paper é a solução branco-brilhante e ecológica, plana e fácil de usar, que pode ser combinada com qualquer tipo de sistema de encadernação para produzir apresentações planas, fantásticas e profissionais num instante. O V-Paper facilita a leitura de documentos e impressiona todos com o seu profissionalismo. E o melhor é que é tão simples que você não necessita de ninguém especializado para preparar um documento com uma apresentação profissional plana. V-Paper, uma invenção engenhosa que deixa uma impressão duradoura. V-Paper, leitura e escrita mais fáceis.